O Avatar World atualizou o pessoal e chegou uma nova loja aqui! Deixa eu pegar minha personagem que eu tinha esquecido! Cadê? Olha eu aqui! Gente, está tudo muito lindo! Mas antes de eu mostrar tudinho pra vocês, deixe o seu biblike e se inscreva no canal! É uma nova loja para bebês! Tem muita coisa legal! Olha esse óculos! Será que dá em mim? Ah, não! Não dá! Acho que é só para bebês, pessoal! Poxa vida! Deixa eu pegar a pequena bebê que eu tenho aqui! É a bebê que eu faço as historinhas! Vocês gostam de historinhas de Avatar World? Deixe aqui nos comentários que aí eu posso fazer mais! Olha como que ela ficou estilosa de óculos! Amei! Olha só! Tem esse abajur aqui! Será que tem segredos nessa nova loja, pessoal? Se vocês souberem de algum segredo, me conta aqui nos comentários que eu faço um vídeo e falo o seu nome! Olha, gente! Essa chupeta! Que coisa mais fofa! Olha só como minha bebê ficou linda! Aliás, estou precisando de um nome para essa bebê! Na outra historinha, eu botei o nome dela de bebê! Mas eu acho que ela tem que ter outro nome! Vocês não acham? Qual o nome que vocês acham que ela tem que ter? Olha, mas ela ficou muito fofa mesmo com essa chupetinha! E tem vários gestos com a chupeta! Muito legal, não é mesmo? Bom, deixa eu ver aqui... Olha só esse gesto, gente! Que fofura! Vem cá, bebezinha no meu colo! Bom, deixa eu colocar a chupetinha ali no lugar... Opa, coloquei no lugar errado! É aqui! Prontinho! Coloquei! Bom, vamos dar mais uma olhada por aí! Olha só essas roupinhas que legal! Tavaquinhos e como se fossem uns mini-shortinhos! Olha, e aqui tem uma nova personagem que a gente pode usar nas nossas histórias! E a gente pode pegar essa bebê para usar também! Muito legal! Essa loja é bem radical, vocês não acharam? Ela é bem estilo, aquela loja de skate! Só que é uma loja de skate para nossas miniaturezinhas! Olha essa roupinha que tem até o chapéu combinando! Muito fofa, não é mesmo? Deixa eu colocar tudinho aqui no lugar para não fazer bagunça! Bom, então vamos ver o que mais tem por aí! Olha só! Também tem loja para os bebezinhos de colo! Que são os mini-mini-mini-mini bebês! E olha aqui esses macacõezinhos! Que coisa linda! Gente, eu tô achando tudo muito lindo! Peraí, eu não posso esquecer meu bebê! Tenho que levar ela por aí! Olha só esse macacão, gente! Que legal! Olha, eu acho que combina com o macacão da mamãe! Deixa eu ver! Hum, não combinou não! O macacão da mamãe é de manguinha! Esse macacão é diferente! Olha que linda! Esse óculos também! Tem muitos modelos de óculos aqui para os nossos bebês, pessoal! Tudo muito fofo! Olha, a mamãe amou! Eu acho que ela vai vir aqui fazer muitas compras para essa bebê! E olha só essa mochila! Tem duas mochilas muito bonitas aqui! E também capacete! Olha que fofinha! Ela é de capacete pessoal! E a... Meu Deus! Tinha um presente escondido na mochila! O que será que tem nesse presente? Bom, na outra mochila não tinha! Só uma e uma! Vocês já pegaram esse presente? Gente, olha! Um óculos! Que fofinha que ela fica de óculos, pessoal! Vocês não acham? Será que tem algum segredo aqui nesse provador? Olha! Aqui tem mais um personagem e mais uma bebê! Bom, vamos botar ele aqui por um lado! Vamos botar ela aqui! Vai que tem algum, né? Segredo assim, igual tem lá naquela outra loja que tem segredo! Olha! A bebê tem gestos no espelho! Vamos sentar ela aqui e fechar! Vamos ver se acontece alguma coisa! Vamos lá! Abri! Tchurum! Não! Não aconteceu nada! Não tem nenhum segredo aqui! Mas será que tem mais algum segredo nessa loja? Olha só! Tem bandanas para os nossos bebês! Também tem um skate aqui! Olha a bebê Bia no skate! Ah não! Não é mais bebê Bia! A gente tem que mudar, dar um nome para ela! Olha só essa piscina de espuminhas! Tem um carrinho ali! Olha! Botei ela para dormir! Vamos andar de carrinho! Vamos ver o que acontece aqui! Olha! Dá para andar com esse carrinho! Ele é bem bonitinho e bem diferente! Vocês não acharam a bebê Bia estar dormindo ali! Olha como é que ela ronca, gente! Bom, deixa eu tentar tirar ela daqui! Ai, socorro! Ai, consegui tirar! Fechei o carrinho! Olha! Quando ela pula! As espuminhas pulam! Olha, gente! Que divertido! Uhul! 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 Que legal, pessoal! Eu amei! Acho que a bebê gostou muito também nessa piscina de espuma! Não é uma piscina de bolinhas! É uma piscina de quadrados de espuma! Ah, olha! E aqui tem uma pista de skate só que para bebês! Hum! Vamos pegar esse carrinho aqui e botar a bebê Bia aqui! Ai! Não consegui colocar ela ali dentro! Vai, bebê Bia! Ah, bebê! Entra aí, bebê! Ah, não! Não estou conseguindo! Ai, está difícil, gente! Ai, que dificuldade de... Ai, consegui colocar ela aqui! Bom, vamos botar ela para andar! Olha! O carrinho indo sozinho! O carrinho... Uhul! Olha! Caiu mais um presente, pessoal! O que será que tem nesse presente, hein? Se vocês souberem de algum outro presente escondido por aqui, vocês me contem nos comentários! Vamos ver o que tem nesse presente! Olha! Dá para ela andar aqui! Ih, será que se for para lá vai ter mais algum presente? Deixa eu ver! Vamos ver se tem mais algum presente! Ah, não tem! Acho que era só esse mesmo, pessoal! Mas o que será que tem nesse presente? Vamos abrir! Oh, um sapatinho! Que fofinho! Amei! Eu acho que a bebê também gostou muito! Mas vamos botar o sapatinho dela mesmo e deixar esse aqui escondidinho! Gente, essa loja é muito legal e tem coisas muito legais! Tem roupas muito legais! Eu estou adorando! E vocês? Mas eu quero muito saber se tem algum segredo! Será que se eu mexer nessas lâmpadas, acender, apagar, poderá acontecer alguma coisa? Será que tem algum botão? Alguma alavanca? Vocês podem me dizer se vocês sabem de algum segredo aqui nessa loja! Eu acho que tem mais algum segredo escondido que eu não descobri! O que será, hein? Vocês podem me contar? Bom, eu amei essa loja! Eu achei muito legal todos esses itens! Eu acho que eu vou levar muitas coisas pra casa pra colocar no nosso closet! O que vocês acham? Olha, esse bebê é muito fofinho! Não é mesmo, pessoal? Todos esses óculos, essas roupas, eu gostei muito! Bom, eu amei mesmo essa loja! Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam! Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu bibi-like e até o próximo vídeo! Bye, bye! Fuuu, bibi-likes, hein?